Música Música Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode fode pro jeitinho, mas tão muito do perigo Tem que tu tá querendo, nós ganabas e fudendo Me bota sacadento, me bota sacadento Me bota sacadento, gostoso, elas fudendo Tem que tu tá querendo, nós ganabas e fudendo Me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Fico de fato, tu cata lá, fico de fato Eta porra 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 Eta porra